E aí galera, beleza? Tudo bom? Aqui é o Rodrigo, eu sou professor da Ativa Language Campura e a pedido de alguns alunos, a gente vai começar a fazer alguns vídeos e hoje a gente vai focar em modal verbs, alguns deles, só alguns modal verbs sobre possibility, probability or likelihood, que também quer dizer possibilidade ou probabilidade de alguma coisa acontecer. E para aqueles alunos que gostam de matemática, gostam de gráfico, eu fiz um gráfico aqui com uma curva de possibilidades, de possibility ou probability, com alguns desses modal verbs. Então a gente tem aqui o modal verb might, may, could, can, must, you, will. Todos esses modal verbs são usados para possibility, probability or likelihood. Então o que eu quero dizer com isso? Se alguma coisa é possível de acontecer, ela pode acontecer, tem uma probabilidade de acontecer, a gente usa um desses modal verbs. Ótimo! Então quando a gente usa o might, a probabilidade dessa coisa acontecer é muito pequena e aqui a gente vai subindo até o will, que é a maior probability, ok? Alright, so... Vamos embora então para os exemplos que eu coloquei aqui. Primeiro exemplo é... I might go to your party. Então imagina que alguém te convidou para ir para uma festa e você não sabe ainda se você vai, porque talvez você vai ter algum compromisso. Então a gente usa essa expressão... Well, I might go to your party. O que quer dizer? Ah, provavelmente eu vá a sua festa. A segunda frase que eu tenho aqui é... I may travel on the weekend. Que também demonstra uma possibilidade dessa coisa acontecer. I may travel on the weekend. O que quer dizer? Eu... Talvez eu... Há uma possibilidade de eu viajar no final de semana. I may travel on the weekend. Ah, pode ser realidade. Vamos embora para a próxima frase que é... I think she could pass as American. Então imagina aquela pessoa que fala inglês muito bem e ela tem aquelas características que a gente chama do estereótipo americano e ela pode se passar como uma americana ou como um americano. Nesse caso é she, ela pode se passar. Eu acho que ela pode se passar como um americano. I think she could pass as American. Ok? Bom, a próxima frase que a gente tem aqui é o... Don't touch that. You can break it. Uma outra possibilidade. Não toque nisso, não encoste nisso que você pode quebrar essa coisa. Então, suponha que é uma coisa de vidro, sei lá. So, hey, don't touch that. You can break it. Esse can também indica a possibilidade, só que é uma possibilidade maior do que o might, o may, o may e o could. Ok? E eu coloquei aqui mais dois exemplos. São os exemplos com must e o exemplo com will. O exemplo com must que eu pus aqui é aquilo que a gente acha com tanta certeza, só que a gente não tem certeza ainda. Tipo assim, não, ó, essa menina aí não tem condições. Ela deve ser do Rio de Janeiro, porque ela fala dessa forma. Mas só que você não tem certeza ainda. Então, a gente usa o must. E a gente está acostumado a usar o must para a obrigação. E nem sempre a obrigação. Esse exemplo aqui te mostra e deixa bem claro. Look at that girl. She seems lost. She must be a tourist. Então, olha para aquela menina. Ela me parece perdida. Ela deve ser uma turista. Então, esse deve não é o deve de obrigação, é o deve de possibilidade, talvez. Ok? E por último, para a gente fechar, eu coloquei esse Come on! I promise I'll not be late. Come on! I promise I will not be late. Esse come on não é o come on de vem cá. É o come on de, ah, não. Pode acreditar. Come on! I promise I will be late. Só que o will, ele é usado já para a possibilidade, para a probabilidade e para a promessa. E se é promessa, é dúvida. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu queria só apresentar, esse aqui é o meu blog, chama English Black Friday. Eu posto algumas coisas sobre cultura negra, todos os textos são em inglês, você pode praticar, ler. Mas, eu gostaria de destacar, juntamente com o artigo da English Compuia, o Website of the Week. The Website of the Week is English in Brazil. E mandar um abraço para minha amiga Carina Fragoso, de São Paulo. Na verdade, ela é do Rio Grande do Sul, mas mora em São Paulo. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!